Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje compartilho com vocês a resenha do Lip Tint da Dylos O último produtinho lançado pela marca, se eu não me engano E seguindo-se a grande febre, um produtinho que acho que a grande maioria das marcas já lançaram suas versões Mas antes da resenha, eu vou dar uma resumida pra quem não sabe No pé da letra, ele se chama Tinta Labial Um produto que veio lá da Coreia, dá cor nos lábios, porém com uma proposta mais suave, mais leve e natural Então se você tá em busca de um Lip Tint, já tem isso em mente Você não vai ter um resultado de batom super pigmentado Apesar de que já tem marcas lançando produtos com esse nome de Lip Tint, mas com alta pigmentação Só que não vai de encontro à proposta do produto Que é de resultado semelhante a quem faz micropigmentação labial Que é de tirar essa cor meio pálida dos lábios, dando uma coradinha de lábio saudável, natural Agora sim, vamos ao Lip Tint da Dylos A marca lançou seu Lip Tint em embalagem estilo Gloss Que já vem familiarizado por nós, o qual lembra a versão da Zanf Seu aplicador é de Gloss, o que facilita bastante na aplicação Tem muita gente que não se adaptou com Lip Tint que vem em embalagem tipo de esmalte A textura já é líquida e na hora de aplicar meio que escorre se você não correr Então esse aplicador é bem bacana, inclusive foi o primeiro que eu tive contato Que foi a versão da Zanf, eu adorei já de cara A textura em gel é um ponto bem positivo e interessante Na praticidade, no alvoroço, a probabilidade de desastre é um pouco menor Que a gente consegue controlar A Dylos lançou três versões, três fragrâncias, três sabores Estou aqui com o Frozen de melancia Esse daqui eu ganhei da loja porque sim, nessa lojinha custa R$22,00 Um pouquinho salgado, né? Mas pelo que eu vi, está na faixa de preço entre R$15,00 e R$22,00 E também estou com o Margarita de Morango Esse aqui eu ganhei da amiga seguidora Júlia Que está proporcionando várias resenhas aqui no canal Beijo Júlia, obrigada pelo carinho E a marca diz que o Lip Tint proporciona efeito natural, longa duração e são veganos A coleção se chama Tintin, que foi inspirada em drinks e bebidas Tem uma fragrância maravilhosa Esse de melancia tem uma fragrância de melancia bem intensa, bem gostosa E esse Margarita de Morango tem uma fragrância adocicada de morango bem gostosa também Que lembra o Babalu Aqui eu apliquei mais cedo, para que vocês já vissem a pigmentação e o resultado dele seco Desse lado aqui temos o Frozen de melancia E vocês já podem ver que ele tem um tomzinho levemente avermelhado Mas bem fraquinho, bem suave Comparado ao Margarita de Morango Ele tem um tom mais intenso, tem um fundo mais rosadinho Vou começar com o mais clarinho, que é o Frozen de melancia Ele tira bem pouco produto, quase nada, é só uma pontinha Seca muito rápido E aqui em cima eu já não consigo, eu tenho que aplicar lá de novo Não vejo problema nenhum quanto a isso não, tá gente? É só um detalhe que eu estou explicando para vocês Que de fato ele tira pouco produto A textura é muito leve Você de fato não sente muito nos lábios Inicialmente ele tem até um toque hidratante Mas conforme vai passando o tempo você sente ele mais sequinho Você acaba sentindo os lábios mais mate, mais seco de fato Muita gente comenta comigo o fato de pigmentar muito mais embaixo do que em cima E eu sempre pego mais produto, reaplico aqui em cima Até uniformizar O que eu entendi nesse tempo de uso de lip tint? Vendo que isso acontece com todos que eu já testei Eu entendi que a minha parte inferior dos lábios é bem maior do que a de cima Vocês estão vendo aqui, ó Dá a sensação que tem muito mais produto, já que em cima é menorzinho Assim, eu tentei pensar em tudo Eu não consegui ver esse resultado relacionado à textura, à pigmentação de produto Porque comigo acontece com todos Já vi a questão de esfoliar os lábios também, não mudou em nada Aí eu vou lá, concentro mais em cima e acaba ficando mais uniforme Não sei se essa tese é concreta, se é a real tese Mas é a que eu percebi E esse é o resultado do Frozen de melancia A textura achei bem interessante pelo fato de você conseguir dosar a quantidade Não se desesperar, tipo, de escorrer e ter que tocar o dedo pra poder espalhar Ela seca rápido, mas dá pra reaplicar sem manchar O lábio fica com essa coradinha aqui, bem seco, ó Já secou, tá opaco Se o lábio estiver muito ressecado, ele vai aparentar Dei uma leve camuflada pra poder aplicar agora o Margarida Margarita de Morão Pega bem pouquinho produto mesmo No meu lábio tem que reaplicar E ele seca muito rápido Olha em cima como ficou mais clarinho Até porque eu mexi nos lábios, né A questão é aplicar e deixar E a gente tem o vício, né, de espremer logo o lábio no outro pra passar igual batom Mas a questão é não mexer E esse é o Margarita de Morão Meu favorito entre os dois Ele tem o fundo de rosinha um pouco mais intenso Que deixa um tom corado, puxado por rosinha E ele lembra muito o resultado do Boca Rosa Tint Ele tem essa pegada com fundo mais rosado Se você gosta mais pigmentado, mais intenso Dá pra reaplicar e deixar ele mais evidente Mas eu acho que essa quantidade de duas camadas é o suficiente Dá esse toque e corajinho Que é a proposta do produto Com relação à duração dos meus lábios Diante dos testes que eu fiz com os dois O que eu achei que durou mais tempo Foi a Margarita de Morão Não sei se por ser um pouquinho mais intenso Mas foi a atuação que eu achei melhor O Frozen de Melancia eu achei que saiu mais fácil Até por ele ter uma pigmentação um pouco mais leve Aqui no dorso da minha mão vocês percebem Frozen de Melancia e o de Morão Eu testei ele ontem E fiquei um pouco mais de 8 horas Se não me engano Então eu sei que eu cheguei tarde da noite Fiz stories, falei com vocês e comentei O quanto ele estava pigmentado ainda Vou deixar aqui Diferente do que aconteceu com o de Melancia Que outras vezes eu usei E ele saiu bem rápido Mas ambos trazem essa proposta E resultado que na minha opinião Atende super bem a função de o Lip Tint E eu vou finalizar com o meu favorito Olha como ele fica lindinho nos lábios Bem rosinha E não transfere nada pro dedo Meu dedo limpinho Não transfere Esqueci de aplicar o Lip Tint em uma outra função Que ele também pode ser utilizado Que é como blush Eu estava maquiada com contorno, com blush Então resolvi remover essa parte E vou aplicar junto com vocês Inclusive eu vou testar pela primeira vez Nessa função com o Lip Tint da Daya E já passou algumas horas Eu acho que vocês já perceberam que ele está meio saídinho aqui É só dar umas depositadas E espalhar com o dedo É assim como nos lábios Seca bem rápido Eu esqueci de falar A versão que eu espalhei aqui É o Margarita de Morango Eu achei que ficou muito fraquinho Vou aplicar mais um pouco Mais uma pincelada Acredito que o de Melancia Ficaria até mais suave ainda Então ficou bem rosadinho Com duas pinceladas Ele atinge essa pigmentação Vou já depositar aqui Ele é bem suave Bem levinho Está um pouquinho estranha a pigmentação Porque aqui vocês estão movendo com corretivo E aqui sem nada Que eu removi a maquiagem todinha daqui Mas dá para ter uma noção da pigmentação que ele fica Fica bem rosadinho Então dá para utilizar como blush Mas na minha pele eu precisei reaplicar duas vezes E essa foi a resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Conta aqui para mim se você já usou essas opções de Lip Tint Qual foi a sua experiência Qual foi o seu favorito Conta tudo aqui para a gente Compartilha que é super importante Deixa seu like aqui no vídeo Se você gostou E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau